Música Muito bem, está começando mais um programa Saúde e Movimento aqui pela TV Galega, a imagem da cidade. E hoje o nosso programa recebe o Leonardo Bianchini, que é personal trainer, palestrante e vai falar sobre os seus livros e sobre obesidade. Seja muito bem-vindo, Léo. Muito obrigado, desde já quero agradecer a quem está acompanhando a gente e também agradecer o convite de estar aqui, é um prazer muito grande, muito obrigado. Eu que agradeço a sua participação. E Léo, como eu falei, nós vamos falar sobre obesidade e também sobre os livros que você escreveu. Então, para a gente começar e para o pessoal de casa te conhecer um pouquinho melhor, eu gostaria que tu contasse e compartilhasse a tua história que tem a ver com esse tema. Sim, não, como eu te falei, a gente estava conversando um pouquinho antes, eu fui uma criança e um adolescente obeso, né, até meus 15, 16 anos mais ou menos. Tanto eu falo, as pessoas não acreditam, assim, tipo, tem que mostrar algumas fotos, algumas coisas. As poucas fotos que eu tenho, porque eu evito de tê-las, né. Mas fui uma criança e um adolescente obeso, vem de uma cidade muito pequena, onde a gente tinha um estilo de vida um pouco diferente nessa questão alimentar, né. Não era, assim, tão ativo também, apesar de que tem o trabalho da agricultura muito por trás disso, que não deixa de ser uma atividade física de alta intensidade, digamos assim, né. Mas a alimentação totalmente desregulada, não tinha aquele controle. Então, assim, fui uma criança também muito ansiosa, extremamente ansiosa. E isso, claro, que acabou levando à obesidade, né. Então, passei por alguns perrengues que a gente pode falar, tanto na escola como na vida, né, com os familiares, parentes, amigos, enfim. E aos pouquinhos eu fui mudando, talvez não de uma forma muito consciente no início, como a gente estava falando. Eu sempre gostei muito de esporte, sempre fui, assim, apaixonado por alto rendimento, olimpíadas, assistia todos os jogos, enfim. E sempre tive muita vontade de ser um atleta. Mas na minha cidade, como não tinha nada de escolinhas, enfim, alguma coisa relacionada a isso, eu comecei a treinar sozinho, em casa mesmo, né, no quintal de casa, nas ruas, enfim. Fui atrás de algumas escolinhas em outras cidades e aí eu comecei a emagrecer. O fato de eu começar a emagrecer mexeu muito com a minha autoestima, né, de, nossa, tô me sentindo bem, tô me sentindo melhor, as roupas já começam a entrar, né, já não fica apertada. Pra ter uma ideia, minha primeira calça jeans, acho que foi com 12, 13 anos, que entrou, assim, né, porque, nossa, foi uma alegria muito grande. Então, isso acabou mexendo bastante comigo num lado positivo, digamos assim, e eu quis levar aquele estilo de vida pra mim, assim, né. Então, depois entrei na faculdade, me mudei da minha cidade, vim pra Blumenau, e aí foi tudo meio que uma consequência, né, de querer manter aquele estilo de vida, de querer sempre buscar mais e melhorar mais. E claro que daí, estudando e com a faculdade, isso também me ajudou muito mais a entender, né, como manter isso, como conseguir alcançar isso, e principalmente ajudar outras pessoas a alcançar também esses objetivos que a gente sabe que também não é muito fácil. Sim, nós estávamos aqui conversando, né, como você literalmente sentiu na pele, né, o quanto que isso foi um motivador e também, né, que tu pôde utilizar a tua criatividade, que é tema, né, de um dos teus livros, pra então chegar nessa tua qualidade de vida e aumentar a tua autoestima. Sim. Léo, quando a gente fala em qualidade de vida, a gente fala justamente sobre isso, sobre se sentir bem consigo mesmo, né. Estando no sobrepeso ou até estando obeso, se você tem saúde, né, é isso que importa. Só que a gente acaba, né, a gente sabe, existem evidências que comprovam isso, quando você está obeso, muitas vezes o seu corpo, ele está, né, desregulado, não está bem. Então, a gente sabe também que vivendo nesse momento pandêmico, muitas pessoas começaram a comer mais compulsivamente, principalmente por conta da ansiedade, as emoções da flor da pele, né, e aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a qualidade de vida atrelada ao bem-estar, à atividade física e em relação à obesidade. Sim. É, eu até, antes de a gente começar a gravar, eu coloquei nas minhas redes sociais o que é qualidade de vida pra você, né, porque acho que é uma coisa muito ampla, assim, cada um vai dar um sentido, um significado, né, então algumas pessoas colocaram, ah, é fazer o que você está fazendo no vídeo, né, eu coloquei um vídeo no meu treinando, ah, é eu não ter vícios, não beber, não me sentir bem comigo mesmo, então acho que vai de pessoa pra pessoa. Pra mim, qualidade de vida hoje é, por exemplo, como algumas pessoas falaram nas enquetes, é eu não ter dor, conseguir fazer meus treinos, passar o dia a dia sem dor, sem desconforto, né, conseguir levar de uma forma bem tranquila, saudável, e claro que outras coisas que vão estar atrelada, é isso, teu convívio social, a tua condição de como você está se sentindo com você mesmo, né, não adianta você estar super bem fisicamente, mas se você se olha no espelho e não se gosta do que está vendo, né, isso talvez não seria uma qualidade de vida, porque tu sempre vai estar naquela cobrança, 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 né. E claro que agora com a pandemia, a gente passou por isso também, apesar de eu ser da área, entender muito, eu também acabei passando por isso, dessa ansiedade, imagina, eu treino todos os dias, vivo num ambiente onde se vive, se respira, né, qualidade de vida, saúde, enfim, e você tem que ficar trancado em casa sem poder fazer nada. Sim, isolado. É, isolado, e é claro que você acaba descontando, tem que saber trabalhar muito com a tua ansiedade em cima disso, eu treinava dentro de casa mesmo, né, então eu vejo sim o exercício físico, até ontem, essa semana eu estava conversando com uma cliente sobre isso, né, ela disse, ah, eu preciso começar a fazer uma atividade física, mas está tudo muito difícil, eu estou passando por um processo de depressão e tudo mais, eu digo, não, eu entendo, é difícil mesmo, é um momento complicado, a gente precisa saber lidar com isso, né, entender que a depressão não é uma coisa qualquer, mas tu também precisa entender que o exercício físico, ele é um grande aliado, né, ele é um remédio, digamos assim, para combater também a depressão, para ajudar, né, não que vá curar com o exercício físico. Mas a gente que convive com isso, que pratica exercício físico, sabe dos grandes benefícios que ele traz, né, até mesmo durante a pandemia, que a galera ficou muito fechada, muito isolada, o exercício físico, ele acaba te ajudando muito nesse momento, né, mesmo que você treine 20, 15 minutos dentro de casa, mas sente que depois que você treina, tua disposição é outra, teu bem-estar físico é outro, você se sente mais exposto, né, Então os benefícios da atividade física, do exercício físico são enormes, né, vai te deixar com certeza com uma qualidade de vida muito maior. E precisa criar o hábito de treinar, levar o exercício físico como um compromisso com você mesmo, né, eu sempre falo isso para as pessoas, você treinar não é uma coisa fácil, porque não é uma coisa que você faz com muito prazer. Muitas das vezes as pessoas não tem prazer em ir para a academia, puxar ferro, ai, eu odeio musculação, e eu falei também para um aluno, eu também odeio musculação, mas eu treino todos os dias, por que eu treino todos os dias? Porque eu sei dos benefícios que ela me traz, então eu não gosto da musculação, eu gosto do resultado que ela me traz, e eu sei que para eu ter aquele resultado, eu vou ter que fazer aquela atividade, aquele exercício, seja ele um treinamento funcional, alguma outra coisa, não é uma coisa que talvez te dê tanto prazer sair de casa para uma academia, mas os resultados que ele vai te trazer são enormes, e a gente nem tem como enumerar tantos resultados que o exercício físico vai trazer para a vida das pessoas. E por mais que no início da pandemia as pessoas estavam muito mais trancadas do que agora, e a recomendação era esse isolamento social total, agora querendo ou não a gente tem um pouco mais de liberdade de estar também ao anível, então procurar horários onde não tem um fluxo tão grande de pessoas, e mais para a natureza também, praticar exercícios assim, que seja num lugar mais retirado, e também nós estávamos conversando que o teu atendimento de personal, ele é personalizado, você também atende a domicílio, né, Léo? Então para quem tem essa vontade também de ter um profissional, não só dando as dicas através de redes sociais, tudo mais, ou então não quer ir para a academia, tem essa opção. Tem, é, agora com a pandemia também a gente percebeu que isso teve que, deu um giro 360, assim, né, porque muitos dos clientes estavam dentro das academias, e aí com a pandemia teve aquela questão tanto do isolamento, como também do medo de pegar o Covid, alguma coisa nesse sentido. Então todo mundo teve que meio se remodelar, né, e aí é claro que começou a surgir o treinamento, tanto online, à distância, né, eu tive alunos que treinavam, eles em casa e eu na minha casa, passando treino via vídeo mesmo, ou por planilhas, consultorias online, como também tem agora muito dessa busca do treinamento a domicílio, ou em estúdios, ou em horários com menos, né, pico de gente nas academias, mas essa busca da galera pelo treinamento a domicílio tem sido muito grande agora, né, o que vai ser bom para ambas as partes, né, para o personal, porque acaba que a carga horária dele vai ser, a questão financeira dele vai ser melhor, e a questão de conforto do cliente, porque ele vai estar treinando no conforto da casa dele, às vezes com os animais dele, com a família toda dele, às vezes o filhinho de dois anos está ali do lado, ou o bebê também, né, muitas mães que acabaram de ter filhos não conseguem ir para a academia, tanto pelo medo como pelo tempo, né, que demanda tanto do bebê. Então tem muitas mães que acabam treinando com os bebês em casa, né, isso é bem legal, a gente vê isso cada vez mais, e eu acho que é uma coisa que veio para ficar, né, essa questão do conforto, a questão até de você manter, de ter mais disciplina de treino, então aquela coisa, ah, hoje eu estou com preguiça de treinar, mas aí eu estou indo lá na tua casa, tem aquele compromisso, né, com o personal, ele vai até você, então a tua desculpa está meio que quebrada por aí já, né. A gente não tem mais desculpas para procrastinar. Não tem mais desculpa. E cada vez mais a gente precisa justamente aumentar a nossa saúde, né, melhorar ela e priorizar agora mais do que nunca. Com certeza. E Léo, agora juntando, né, toda essa parte aí da atividade física relacionada à obesidade, que tem a ver com autoconhecimento, né, e tomar, assim, essa consciência corporal mesmo, e também, né, usar a criatividade, então, para cuidar do corpo, para fazer atividade física, para cuidar da alimentação, eu gostaria que tu falasse, então, um pouquinho dos teus livros. Sim. Eu sempre falo que, dentro do meu trabalho, eu trabalho tanto com a parte do exercício físico, da alimentação, e da questão comportamental, emocional, que envolve essa parte do autoconhecimento. Eu sempre gostei muito de trabalhar isso, tanto que, com os meus clientes, eu tento entender muito mais a cabeça da pessoa, por que ela está fazendo o que está fazendo, o que ela está buscando, não só chegar lá e ficar pulando em cima de uma caixa, erguendo o peso, mas se ela nem gosta daquilo, e por que eu vou dar aquilo para ela, né, eu tenho que entender, realmente, a cabeça da pessoa. Então, eu sempre gostei muito dessa área do autoconhecimento, sempre foi uma coisa que eu busquei muito entender, e para poder entender as outras pessoas também. E nessa busca, a gente também vai se descobrindo, e vai se fazendo uma autoavaliação, né. E eu sempre me achei uma criança, principalmente, muito criativa. Sempre me achei uma criança muito criativa. E chegou a determinado momento da minha fase adulta, digamos assim, que eu comecei a me questionar. Ué, mas o que aconteceu com a minha criatividade? Eu era tão criativo, não estou conseguindo colocar isso mais no papel, não estou conseguindo mais colocar isso no meu trabalho, na minha vida, no meu dia a dia. meio que fiquei estagnado, estava me sentindo muito estagnado nesse momento. Sim. E aí comecei a participar de alguns cursos, alguns eventos de inovação, tecnologia, e aí entrei um pouco nessa questão da criatividade. Até então, eu não sabia que criatividade poderia ser estudada. Eu nunca tinha lido um livro sobre criatividade, nunca tinha feito um curso sobre criatividade, porque eu achava uma coisa muito distante disso, né. Ah, como é que vai ter um livro sobre criatividade? Eu achava que era uma coisa muito da pessoa, né. E aí comecei a encontrar livros sobre isso, comecei a estudar e fui muito a fundo dentro do tema criatividade. E foi uma descoberta gigantesca, assim, né. Um mundo de possibilidades. E aí, nesses estudos, eu pensei, não, bom, por que não colocar a minha criatividade num livro? Sim. Sempre gostei muito de escrever, sempre me dei muito bem com a escrita, né. Já tinha lançado um livro antes, em 2015, e aí eu pensei, bom, vou escrever um livro de criatividade. E quando a gente fala sobre criatividade, envolve muito a questão do medo, né. A gente sempre tem muito medo de fazer aquilo que a gente quer fazer por várias questões, o que que meus pais vão pensar, o que que a minha família vai pensar, o que que o meu chefe vai pensar. O julgamento. O julgamento. E aí, eu pensei, bom, eu vou ter que enfrentar o medo. E eu quero colocar a minha criatividade pro mundo ver que é através da escrita. Então, por que não escrever um livro? Então, eu tive que quebrar uma barreira do medo de escrever um livro, porque eu criei vários monstros na minha cabeça. Ah, mas eu não sou um expert no tema. Eu não sou um excelente escritor. Várias coisas que me impediam de fazer aquilo. E eu tive que ir contra esses medos, né. E eu percebo que isso é meio que de todo mundo. Sim. Todo mundo passa meio que por isso, né. E isso acaba influenciando negativamente pra que você seja uma pessoa criativa. Sim, pra que tenha os bloqueios. Exatamente, né. Os bloqueios criativos. E claro que isso vem da nossa criação. Vem de... Não é uma culpa também dos nossos pais. Porque os nossos pais foram criados assim, mas eles vão passando isso de geração pra geração. Tem a questão do meio onde você foi criado, por exemplo, na igreja. Tem toda uma questão que você quer colocar na tua cabeça. Tem toda uma questão de regras que te impõem tanto na infância como no trabalho. Não, isso é errado. Isso não deve ser feito. E você acha que é realmente daquela forma e tu vai se fechando dentro de uma caixa. Sim. Então muitas pessoas hoje acabam indo pra uma área, atuando numa área que não necessariamente é o que elas amam fazer. Sim. Acabaram indo porque, ah, meus pais fizeram isso e eu acho que tem que fazer isso também. Ah, eu vou pra uma área engenharia porque vai me dar dinheiro, mas o que eu gosto mesmo é a música. Ah, todo mundo me falou que a música não dá dinheiro, então eu não vou pra essa área. E você não tá conseguindo libertar o teu poder criativo dentro da engenharia, porque não é o que você gosta. A tua área tá lá na música, que é onde você consegue entrar num estágio de flow, que a gente chama, né. O estágio de flow nada mais é aquele momento que você está presente 100% e que você quer que aquilo não acabe nunca mais. Aquele momento ali. Que é onde você realmente tá conseguindo colocar toda a criatividade pra fora, né. E eu quis trazer um pouco disso no livro. Então no livro eu falo muito da questão educacional, não querendo massacrar a educação, mas a gente sabe que a educação ela tá muito fechada, muito linear, né. Um sentando atrás do outro, horário pra entrar, horário pra sair, uniforme, que são coisas do lado do tempo industrial, já passou, né. Claro que muitas escolas hoje já mudaram isso. A gente vê várias escolas inovadoras. Então as coisas estão mudando muito lentamente, mas está mudando. E quis trazer um pouquinho disso pra dentro do livro e mostrar o quanto a criatividade vai ser uma das habilidades, já é, uma das habilidades mais em alta, né. Principalmente agora com a pandemia, a gente tá vendo muito disso, né. Assim como nós, da educação física, os personagens, tivemos que nos readaptar, muitas outras áreas tiveram que se readaptar. E eu percebi que muitas pessoas colocaram a sua criatividade pra fora. Porque muitas pessoas largaram o emprego ou foram demitidos, ou a empresa fechou, ou realmente começou a fazer uma autoavaliação de que, meu, a gente tá passando por uma pandemia, várias pessoas estão morrendo, várias pessoas estão perdendo os seus entes queridos. E se acontecesse comigo, eu não vivi tudo o que eu queria viver. Acho que agora é a hora. Então muitas pessoas, eu percebi isso, né. Muitas pessoas começaram a abrir negócios, a colocar coisas pra fora, ou até mesmo nas redes sociais. Ah, gosto de cantar, começou a gravar vídeos. Começou realmente a colocar a sua criatividade pra fora. Então teve um lado positivo também da pandemia nesse ponto, né, que eu percebo. Eu vou até mostrar aqui. E quero aproveitar pra agradecer a tua participação no programa. Então esse aqui é o livro, né, que o Léo estava comentando. Pra comprar é diretamente com ele. E agora, Léo, além de agradecer a tua participação aqui no programa, eu gostaria que você deixasse, então, os seus contatos pra quem está nos assistindo, entrar ou pra comprar e adquirir o teu livro, ou então, quem sabe, fazer uma avaliação, conversar contigo como personal. Exatamente. Pra quem quiser me acompanhar, conhecer um pouquinho mais o meu trabalho, tanto da parte literária, como da parte de personal, educação física, saúde, qualidade de vida, tem o meu Instagram, arroba leobianchini9, é onde eu tenho mais contato com o pessoal, mais tenho troca com eles, né, e por lá a gente pode trocar algumas ideias, conversar e tirar as dúvidas de vocês, quem quiser também adquirir o livro. E eu que agradeço o convite mais uma vez, agradeço a todos que participaram aí assistindo e estão sempre à disposição. Tá certo, muito obrigada mais uma vez. Pra você que está nos assistindo, nós vamos para o intervalo, mas a gente já volta. Fique conosco. Música 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 Música